Olá pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de Deep Web e vamos fazer uma navegação bem marota aí em sites do português do Brasil ou sites brasileiros. Então não se preocupe que não tem nenhum conteúdo aqui que será nocivo à sua saúde mental ou algo do gênero, é tudo aqui selecionado a dedo e a lista de links que a gente vai utilizar hoje aqui está aí na descrição, num sitezinho, num artigo aí que eu escrevi. Você clica lá e olha os links lá. E por que vai estar lá, Jeff? Porque os links da ONU, da rede ONU aqui, são desse tamanho aqui, cara. São enormes, não tem como memorizar, tá? Então você vai ter que ter copiado em algum lugar, num bloco de notas, textos, enfim. Vai ter que ter copiado isso aí para depois passar. E eles também, os links, eles trocam com bastante frequência. Então tem que ficar esperto e ficar vasculhando. Infelizmente é assim que funciona a Deep Web, tá? Então a gente vai ver aqui que tem coisa bem legal, bem interessante para dar uma vasculhada. Beleza, estou aqui no meu Tor Browser, que é o navegador onde eu vou fazer esse acesso. Poderia fazer acesso com qualquer outro tipo de navegador que eu tenho aqui na minha máquina, como o Brave, por exemplo. Só que prefiro ter o Tor Browser só para fazer isso, tá? A gente vai entrar aqui num fórum chamado Respostas Ocultas. Esse fórum aqui é muito conhecido aqui na Rede ONU, tá? E a galera aí normalmente acessa. Tem aí um conteúdo bem legal para você interagir com a galera, bater um papo, né? E tem tópicos aí bem interessantes. Eu costumo frequentar esse fórum aqui. Os mantenedores aqui, os moderadores, na verdade, desse fórum, eles costumam fazer o quê? Eles costumam sempre estar em cima aí dessa galera. Então se você postar algo, por exemplo, como um conteúdo de pornografia, eles normalmente vão te banir, tá? Então não posta esse tipo de coisa. Tem as regras ali do fórum, dê uma olhada. Bom, a parte de registro aqui é muito simples também. Aqui em cima a gente vai ter o registrar, tá? A gente vai clicar aqui e vai ter alguns campos, como o nome, palavra-chave, e-mail e o antispam aqui, tá? Na parte do nome, não é interessante você utilizar algo que você usa na sua face, né? Como a rede Tor, por exemplo, ela preza por quê? Privacidade e anonimato, né? A gente tem que ter o anonimato. Então não é de você botar o seu nome real lá, um nick que você usa com frequência na sua face, que então usa a sua face, né? Então use algo só para navegar nesse fórum, por exemplo, um nick só para esse fórum, tá? Na questão do e-mail, eu recomendo você utilizar também um e-mail temporário, tá? Que a gente vai mostrar aqui que é o Guerrilla Mail. Ele vai criar um e-mail temporário com uma caixinha, você registra no fórum, onde quiser se registrar, e depois ele vai ser apagado. O link do Guerrilla Mail também vai estar aí na descrição, tá? Eu vou acessar aqui o Guerrilla Mail, para ele gerar um e-mail temporário. Já vou cadastrando enquanto carrega, que é normal pelos nós aí do Thor, tá? É normal carregar um pouco mais lento aí que um site normal da Surface. Eu vou botar aqui um nick qualquer, tá? Pantera 1, 2, 3, Brazuca, sei lá, qualquer nick qualquer. Não é o nick que eu uso aqui, tá? Só para a gente registrar. Uma palavra-chave aqui, uma senha e um e-mail. Então eu vou vir aqui no Guerrilla Mail. Ele vai ter esse campo aqui, Scrambled Endress, tá? Eu vou clicar nesse campo e ele vai deixar algo mais amigável, para eu passar aí para a galera, né? Vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui no e-mail. Aqui no campo de registração, de registro. Normalmente não é feito de primeira. Beleza, já foi registrado aqui com sucesso. Aqui eu posso ver, ó, tá lá, Pantera 1, 2, 3, Brazuca. Ele já está aqui, tá? E aqui são os tópicos com frequência. Tem gente postando aqui, então é um fórum muito movimentado, tá? Qual a melhor prota e-mail, sec e-mail, por exemplo, aqui, ó. Posso clicar aqui, entrar e responder o cara, né? Se eu saber se for um assunto do meu interesse, tá? Então, mais uma vez, é um fórum bastante seguro aí, na questão que você não vai encontrar nada que seja ilegal, né? Somente coisas que vai interessar. Seita satânica, uma coisa dessa, normalmente, não é postado num fórum na Surface. E por quê? Porque, porra, falar de seita satânica na Surface, vão desorar, né, velho? Então, é por isso que existe a Edipo Web. Pra você ter mais anonimato, privacidade, você pode conversar sobre várias coisas, né? Bom, então esse é o primeiro fórum aí, que é o Respostas Ocultas, tá? Fechou. O segundo fórum é o Rosa Negra. Esse fórum, ele é mais completo com respostas ocultas. Muita gente também conhece que acessa Edipo Web com frequência. Ele tem uma categoria enorme aí de assuntos que você pode conversar, como, por exemplo, software livre, poemas, tecnologia, entre outras coisas. A gente vai dar uma olhada, tá? Então, esse é o fórum aqui do Rosa Negra. A gente não consegue ver nada de tópicos sem ter um registro, tá? A gente precisa registrar. Então, eu vou vir aqui em registrar e eu vou fazer toda aquela etapa ali, tá? Eu aceito esse termo. E a gente vai botar nome do usuário, e-mail, a gente pode usar o Guerrilla, senha e por aí vai, tá? Aqui ele tem um antispam também, que é um pouco mais complexo, que utiliza matemática, né? Aritmética, tá? Eu já tenho uma conta que eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês. Eu acessei aqui, e aqui é por dentro desse Rosa Negra, tá? Aqui são as discussões gerais, tudo que tem aqui pra gente discutir, tá? Mais uma vez, pornografia, entre outras coisas, não são permitidas aqui. Tudo que a gente passar aqui, esse tipo de conteúdo não é permitido, tá? Então, por exemplo, poesia, livros, psicologia, artes, notícias, criptomoedas, software livre, então tudo isso aqui você pode conversar. E tem gente conversando. É usado com frequência esse fórum também, tá? Hacker, hardware, informática, história, filosofia, música, edição de vídeo, culinária, astronomia, política, ufologia e por aí vai. A gente pode acessar várias coisas. Aqui em cima, ó, é novo no fórum, você pode clicar aqui, tá? Que vai ter uma coisa bem legal, isso que é a lista de links. Links recomendados aí pela comunidade de Rosa Negra. Você vai entrar aqui, ó, links recomendados, e vai ter uma porrada de links aí, tá? Tem alguns brasileiros, alguns são em inglês, alguns links. Por exemplo, aqui, ó, buscadores, que é como se fosse o Google. Só como a Deep Web não foi feita pra ser anexada, os buscadores, acaba aqui sendo um buscador bem mais simples que um Google da vida, tá? Mas dá pra achar bastante coisa. Ó, blogs e sites, e-mail, fórum, a maioria aqui, português do Brasil. Aqui é hospedagem, mas caiu, né? Derrubaram o serviço, livros, documentos, rede social e por aí vai. Segurança, sobre proficidade e outras coisas. Música, que é o streaming aqui, ó. Vou até entrar aqui pra dar uma olhada. Então a gente tem links aqui no Rosa Negra, tá? Você pode, ah, eu quero falar sobre ufologia. Hoje eu tô pra falar sobre ufologia. Você vem aqui na categoria ufologia e bate-papo com a galera, né? Sem ser discriminado, né? Por esse tipo de conteúdo. Infelizmente, ufologia e ovni, entre outras coisas que eu gosto. É um assunto que me interessa. Se você botar aí na sua face, vai ter gente seguindo, mas muita gente vai olhar de cara torta. Aqui não. Aqui normalmente é uma coisa que tem esse tipo de conteúdo, tá? Estamos realmente sozinhos, olha só. A gente pode ir acessando e conversando com a galera, tá? Bem bacana. Show de bola, galera. Aqui esse link não tá sendo acessado. Mais uma vez, demora mesmo os links pra acessar. Porque, por questão de nós aí, do Tor, tá? Então demora mesmo pra acessar. É bem interessante pra você entrar e interagir com a galera sobre diversos tópicos, né? Diversas categorias. Se você quer propor algo, pode mandar aí pra moderadora. Então, porra, bota essa categoria aqui que é interessante e você pode chamar seus amigos ou botar lá o top, conversar com a galera e ver quem vai se interessar no seu assunto. Eu tenho certeza, se for um assunto tranquilo, muita gente vai se interessar, tá? Agora vamos pra categoria geral aqui, tá? Eu selecionei alguns sites bem bacanas também. E a gente vai começar com um site de notícias. Vamos começar com um site de notícias chamado DW Notícias, tá? Então, sim, a gente tem notícias aqui na Deep Web também, no site de notícias. Até tem o Facebook aqui na Deep Web, né? Tem o New York Times e por aí vai. Então vamos dar uma olhada nesse site. Bom, tá carregando aqui o site DW Brasil, o site de notícias voltado no Brasil, tá? Tá carregando aqui, demora mesmo. É normal, minha internet aqui é de 100 megas. Mas, mesmo assim, demora, tá? É normal por causa, realmente, dos nós lá do Tor, né? Vamos esperar carregar. E a gente vai ver que é um site bem completo. Tem as notícias de última hora aí, bem interessante, tá? Pra quem tá na Deep Web, já dá uma olhada aqui. Porra, tem tudo aqui que interna, bastante coisa legal. Beleza? Então, olha só. Esse é o site DW Notícias. A gente pode ver, ó, nove horas atrás, ó. Já foi postada uma notícia aqui, tá? E olha que legal. Do Brasil e também do mundo, né? Aqui falando sobre o Trump, por exemplo. E tudo em português do Brasil. O Brasil, mundo, opinião, Brasil, colunas. Deixa eu ver se tem, ó. O Brasil, eu quero ver se tem aqui tecnologia. Eu acho que não tem. Ó, tem economia, cultura, esporte, mas será que tem tecnologia? Ciência e saúde? Não tem. Infelizmente, não tem, tá? Redes sociais, ó. Então, tudo são links vinculados aqui na Deep Web. A gente vê que o link aqui é bem extenso, né? Mas bem lá aí, termina o ponto on. Então, esse aqui. É bem simples o site, mas se você quer ver uma notícia, sei lá, uma linda, uma linda notícia, assim, questão de rastreadora e coisa alada, você pode usar um site desse que é bem interessante, tá? Eu acho que esse site também tem na Surface. A gente tem aqui também o site Security in a Box, tá? É um site que... Diverso aqui, bem diversificado, né? Na questão de segurança. A gente pode ver que tem aqui, por exemplo, táticas aqui, ó. Proteja seu dispositivo contra malware e ataques de phishing. Proteja suas informações de ameaças físicas. Crie e mantenha senhas fortes. Vamos até clicar isso aqui pra dar uma olhada. Mantenha sua conexão privada. Tem aqui alguns artigos que estão desatualizados. Vamos ver de Linux aqui, ó. Ó, que pesa, tal, tal, tal. Então, tem bastante coisa legal aqui, né? Como que é, no caso, o Security in Box, né? Não tá conectando. Este tipo, este tipo, passo a passo. O Windows aqui. Até pra Windows. Mas não está conectando, tá? Mas o link vai estar aí pra, talvez, ele volte a funcionar. Bom, a gente tem também rádios aqui. A rádio CBS, cara. É um streaming aí que você pode ouvir rádios enquanto navega aí na Deep Web. Ela não está funcionando, tá? Eu já tentei acessar aí hoje à tarde, por exemplo, mas ela não está funcionando. Talvez caiu, né? Mas, fica aí a dica, né? Vai que volte, então fica a dica. Porque, assim, cara, quando se trata de Deep Web, de rede de ônibus, por exemplo, o número é bem limitado de usuários, de pessoas que navegam, né? Que frequentam aí. Então, por ser limitado, a gente tem que passar os links, porque vai que volta, né? Se voltar, melhor ainda. Então, tem esse sitezinho também de streaming. Um site bem legal aqui é esse aqui, ó. Que é o Guia de Autodefesa Digital, tá? Ele ensina aqui uma série de passo a passo, por exemplo, aqui, ó. Saiba como se você defendesse sem cair na paranoia, ó. Conceitos básicos, avançados, limites da segurança, cheques da segurança, comunicação digital, criptografia básica, autenticação com senhas, computadores, telefones celulares, internet, mensageria, backups, criptografia... backups criptografados, rastros digitais e por aí vai, tá? Então, tem... Eu vou botar aqui conceito básico, pra dar uma olhada. Então, é um site bem legal, né? Que ensina como te proteger, como proteger aí... É... Das ameaças aí que a gente tem, por exemplo, governo capturando dados, entre outras coisas, tá? Então, é um site bem bacana pra você dar uma lida. São conteúdos, cara, que... Esse site aqui, se eu não me engano, tem aí na Surface, né? Mas tem muito conteúdo aqui que a gente tá passando. Normalmente, tá só aqui na Deep Web. Tá preso na Deep Web, na rede Onion, por exemplo, tá? E... E é interessante a gente dar uma explorada. Porque tem conteúdos... É muito conteúdo Hacking, por exemplo, que você vai só encontrar aqui na Deep Web, né? Então, quando fala Deep Web, a gente pode ser outras redes também, né? Como em 2P, Freenet, a Onion. Então, tem que dar uma olhada. Mas aqui a Onion, por ser bem antiga, conteúdo Hacking, por exemplo, vai ter muita coisa sobre Linux, software livre, vai estar por aqui. E também conteúdo em inglês, né? Então, vale a pena dar uma olhada, tá? A gente tem também esse site aqui, que é o Rise Up, tá? É um fórum aqui, na verdade. Uma discussão é um fórum, né? E ele preza aí por um motivo. Ele foi criado por um motivo. Por exemplo, aqui, o Rise Up oferece ferramentas de comunicação online para pessoas e grupos trabalhando por mudanças sociais libertadoras. Somos um projeto para a criação de alternativas democráticas e para a parte de autonomia por meio de controle dos nossos próprios meios de comunicação seguros, né? Então, eles têm aqui também a discussão e tal, tal, tal. Esse site que eu não frequento, tá? Vamos dar uma olhada aqui em listas, para ver o que tem, vou dar uma navegada aqui. Mas eu não, o site que eu frequento. Hum, bate-papo, segurança, vamos ver se tem alguma coisa relacionada à segurança aqui. Start here. Não está... Tem algumas coisas que não estão traduzidas, né? Panorama da segurança, segurança humana, segurança expositivos, tem uns tópicos aqui, ó. Erro humano. Segurança humana, parte da engenharia social, né? Engenharia social aí pega essa parte da segurança humana, que normalmente é mais fraca. Então, ele está dizendo aqui, até ajuda a prevenir o erro humano de ser o elo fraco do sistema de segurança. Realmente, é... Bem interessante, tá? Engenharia social, então, bom. É algo que você pode ir vasculhando, ir olhando, né? Ó, uso de engenharia social de senhas, uso de senha forte, e vasculhar e dar uma olhada, tá? A Deep Web é isso, cara. Garimpar, porque muita coisa não está documentada, e serve para isso. Muita gente não quer que ache, você tem que achá-las, né? Não só como hoje em dia, por exemplo, a gente dá um Google lá, vai aparecer o site que você quer. Na Deep Web não, é diferente. Você tem que ir atrás do assunto que você quer. Como eu falei, não é o dono do site que vai ir atrás de você, né? Vai botar aí nos indexadores, por exemplo. É você que tem que ir atrás, tá? Do conteúdo. Bem legal. E a gente tinha aqui um site que não está entrando no momento, que é o Caverna 8, cara. Esse site é bem bacana, tá? Infelizmente ele não está entrando aqui. Esse site eu olho bastante, cara. Esse site aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o Caverna 8, ele tem conteúdo muito legal de hacking, de Linux, software livre, né? Ele ensina muita coisa. Inclusive, por exemplo, como hospedar um site aqui na Redditor, na Onio, né? Como criar um gerenciador de pacotes, por exemplo. Ele ensina. Muita coisa legal, tá? Criar gerenciador de pacotes, eu acho que na Surface, quem explora esse assunto é eu. O carinho da moto. Quem explora esse assunto é somente eu, né? Eu não vi nenhum assunto relacionado a isso. E aqui esse assunto eu achei, cara. Bem legal. Vamos dar uma olhada aqui. O Caverna 8 lá, tá? Rosa Negra. Eu vou entrar aqui no fórum. Eu vou pegar os links aqui recomendados. Ele vai ter o Caverna aqui. Vamos ver. Blogs. Aqui, ó. Caverna 8. Tá, ó. Blogs de estudo de TI. Relacionadas a Unix, Programação, Rede Segurança, Gerência Social e Hacking. Esse tipo de conteúdo aqui você vai achar muito aqui. Normalmente em inglês. Esse é em português, tá? Eu vou entrar aqui no site. Vou até copiar aqui. Eu não sei por que não... Algo não tá entrando, cara. Eu tinha entrado há poucos minutos atrás. Antes de começar o vídeo. É um dos melhores sites aqui dessa lista. Deixa eu copiar de volta. Vamos ver, né? Se não é sacanagem. Bom, gente. Felizmente não funcionou. Já tentei várias vezes aqui e não tá indo. Eu acho que é coisa relacionada a servidor mesmo, tá? A gente vai trazer esse site aí. Eu quero mostrar porque era um dos... Era ou não? Era o melhor site que eu tinha pra mostrar dessa lista. Mas não deu. Então a gente pode fazer uma parte 2. Se você gostou desse assunto, né? Voltado aí pra sites portugueses no Deep Web, lá na Rede Onio. Pode ser em outras redes também. Dê um like nesse vídeo. E também se inscreva aqui no canal pra receber as notificações quentes desse tipo de conteúdo, né? Que a gente vai estar postando aqui com mais frequência aqui no canal. Então a gente vai fazer a parte 2 aqui de sites brasileiros na Deep Web. Cursos de Linux e programação em JavaScript. Você pode encontrar aí no site slackdf.com.br. Cursos extremamente acessíveis. Um abraço a todo mundo. E fui! Cursos extremamente acessíveis.